Momento 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 Seis tu Seis tu Seis tu Seis tu Passado 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 Par Par Um mercado Um mercado Um mercado Um mercado Passado Conter 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 Casar Confundir 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 Nunca 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 Rus 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 Momento Momento Sexto Sexto Passado Passado Par Par Mercado Mercado Conter Conter Casar Confundir 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 Nunca Nunca Rus 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 Troca 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 Do 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 Amarbo 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 Ignorar 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 Favorito 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 Grau 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 Diariamente 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 Sétimo 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 Escapar 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 Droga Troca Dor Amarbo Amarbo Ignorar Ignorar Isto Isto Favorito Favorito Grau 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 Seto Diariamente 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 Sétimo Sejano Sétimo Escapar Escapar Século 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 Círculo 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 Construir 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 Geral 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 Parece 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 Duque 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 A Medida Solgave 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 Desenco 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 Círculo Círculo Construir Construir Geral Geral Parece Parece Do que Do que A medida A medida Salgado Salgado Desejo Desejo De qualquer forma De qualquer forma Sentar 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 Valioso 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 Público 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 Espaço 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 Cúpa 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 O O O O O Durante 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 Helicóptero 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 Vários 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 tradicional 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 sentar sentar valioso público público espaço espaço culpa culpa ou durante durante helicóptero helicóptero vários vários tradicional tradicional perigoso 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 contra 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 perulhento 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 tiro 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 Acordado 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 Aluno 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 Acima 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 Rosa 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 Explicar 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 Criança 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 Perigoso Perigoso Contra Contra Parulhento Parulhento Tiro Tiro Acordado Acordado Aluno 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 Acima 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 Rosa 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 Explicar 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 Criança 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 A Estante 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 Criu Criu Criou Criou O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Brilhante 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 Oitavo 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 Objetivo 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 Levantar 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 Ladra-o 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 Permitires 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 Décima-primeira Décima primeira Décima primeira Décima primeira Estante Estante Criu Criu O suficiente O suficiente Brilhante Brilhante Oitavo Oitavo Objetivo Objetivo Levantar Levantar Ladra-o Ladra-o Permitir Permitir Décima primeira Décima primeira Décima primeira Menção 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 Acreditam 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 Banho 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 Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Assim 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 Dormir 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 Rapidamente 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 Ao lado Olavo 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 A maioria, a maioria, a maioria, a maioria, a maioria, a menção, menção, acreditam acreditam juntos juntos venho venho qualquer coisa qualquer coisa assim assim dormir dormir rapidamente rapidamente ao lado ao lado a maioria a maioria taman tamanho 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 Venho Viagem 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 Metade 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 Espalhar 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 Osso 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 Canhava 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 Louco 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 Concertar 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 Rico 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 Envergonhado 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 Tamanho 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 Viagem Viagem Metade Metade Espalhar Espalhar Osso Osso Caminhava 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 Louco 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 Consertar 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 Rico 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 Envergonhado 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 Falha 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 Glor Grosseiro 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 Cussar Arranhão Cussar Arranhão Cussar Arranhão Cussar Arranhão Só 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 Deve 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 Geleia 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 Lado fora Lado fora Lado fora Lado fora Cansado 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 Cópia de Cópia de Cópia de Cópia de Pesado 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 Falha Falha Grosseiro Grosseiro Cossar Arranhão Cossar Arranhão Só 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 Deve 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 Geleia 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 Lado 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 Pesado Empurrar 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 Ler 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 Até 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 Mente 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 Máquina 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 Sáv 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 Deixei. Quarto. 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 Reparar. 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 Unha. 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 Empurrar. Empurrar. Ler. Ler. Até. Até. Mente. Mente. Máquina. Máquina. Suave. Suave. Deixei. Deixei. Quarto. Quarto. Reparar. Reparar. Unha. Unha. Demite. 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 Deve. 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 Em breve. Em breve. Em breve. Em breve. Dor de estômago. Dor de estômago. Dor de estômago. Dor de estômago. Martelo. 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 Martelo Boa 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 Grande 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 Loche 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 Barato 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 Lenço 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 Limite Limite Devo Devo Em breve Em breve Dor de estômago Dor de estômago Martelo Martelo Boa 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 Grande Grande Noche 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 Barato Barato Brato Lenço 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 Guia 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 Amor Pedimos Amor Pedimos Amor Pedimos Amor Amor Divis Amor 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 Zero ancestors Imor Manon Cont pony Doce. Xadrez. 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 Através. 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 Reclamar. 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 Sangue. 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 Cava. 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 Hábito. 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 Ensinar. 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 Guia. Guia. Pedir. Ampostado. Pedir. Ampostado. Doce. Doce. Abrir. Xadrez. Xadrez. Trρη. Através. Através Reclamar Reclamar Sangue Sangue Cava Cava Hábito Hábito Ensinar Ensinar Dividir 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 Problema 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 Leva 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 Oceano 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 Ambos 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 Frustrar 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 Mociaria 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 Puxar 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 Vista 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 Selva 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 Dividir Dividir Problema Problema Leva Leva Oceano Oceano Ambos Ambos Frustrar 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 Morciaria Morciaria Puxar 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 Lista 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 Selva Selva Gol 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 Golp 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 Paria 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 Assustado 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 Polar 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 Spirrar 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 Aldeia 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 Poeira 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 Apreciar 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 Escalar 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 Golpe Pared Pared Introduzir Introduzir Assustado Assustado Polar Polar Espirrar Espirrar Aldeia Aldeia Poeira Poeira Apreciar Apreciar Escalar Escalar Comparecer 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 Sobre 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 Venda 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 Partida 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 Ouvir 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 Armário Armário de roupa 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 Bolha Bolha Vizinho 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 Clutar 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 Linha 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 Comparecer Sobre Sobre Venda Venda Partida 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 Ouvir Ouvir Armário 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 de roupa Armário de roupa Bolha 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 Vizinho Vizinho Clutar 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 Linha Linha Olhum óleo 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 ensolarado 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 baixo 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 discurso 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 muito pequeno muito pequeno muito pequeno muito pequeno tesouro 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 colheit 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 Por sorte Quadrinho 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 Medo 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 Óleo Óleo Ensolarado Ensolarado Baixo Baixo Discurso Discurso Muito Pequeno Muito Pequeno Tesouro Tesouro Colheita 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 Por sorte Por sorte Quadrinho 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 Medo 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 Jornal 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 Cuidado 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 Silencioso 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 Frase 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 Gosto 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 Ocultar 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 Corrida 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 Maio 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 Preferir 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 História 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 Jornal Jornal Cuidado Cuidado Silencioso Silencioso Frase Frase Gosto Gosto Ocultar Ocultar Corrida Corrida Maio Maio Preferir Preferir História História Banheiro 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 Trabalhos 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 Forma 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 Ilha 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 Cenário 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 Dar 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 Março 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 Encontrar 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 Língua 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 Bastante 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 Banheiro Banheiro Trabalho Trabalho Forma Forma Ilha Ilha Cenário 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 Dar Dar Março Março Encontrar 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 Língua 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 Bastante Bastante Agência dos Correios 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 Entrar 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 Muito Friado 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 Trancar 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 Compreendo 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 Friado Friado Senhorita 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 Rocha 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 Agência dos Correios Agência dos Correios Entrar Entrar Muito Friado Friado Trancar Trancar Compreendo Compreendo Vai 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 Senhorita Senhorita Sempre Rocha Rocha Teatro 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 Juntos 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 Alto Out 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 Nograal 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 Senhor 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 Por que? Por que? Por que? Porquê? Restejar. 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 Lágrima. 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 Urama. 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 Pressa. 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 Teatro. Teatro. Juntz. Juntz. Alto. Alto. Negrau. Negrau. Senhor. Senhor. Porquê? Porquê? Restejar. Restejar. Lágrima. Lágrima. Grama. Grama. Pressa. Pressa. Sem. 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 Emprestar. 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 Crescêres. 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 Fume 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 Ficard P Ficard P Ficard P Ficar de pé Areia 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 Confortável 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 Segundo 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 Que 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 Femoso 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 Sem 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 Emprestar Emprestar Cresceres Cresceres Fume 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 Ficar de pé Ficar de pé Areia Areia Confortável Comfortável 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 Pegue, pegue, pegue. Util, betata, betata. Lidar com, lidar com, lidar com, lidar com, certo, certo, certo. Minguem, minguem, minguem. Terrible. 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 Presente Presente Pegue Pegue Útil Útil Batata Batata Lidar com Lidar com Certo Certo Ninguém Ninguém Terrível Terrível Perfeito Perfeito Trimestre Trimestre Presente Presente Acidente 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 Mal 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 Primeiro 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 Mordida 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 com fome com fome com fome com fome esqueço 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 lançar 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 duas vezes duas vezes duas vezes dentro 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 acidente acidente mau mau primeiro primeiro mordida mordida atrás atrás com fome com fome esqueço 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 e e e han e e Duas vezes, duas vezes, dentro, dentro, inteligente, inteligente, inteligente. inteligente recusar esperar 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 exceto 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 somente 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 difícil 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 diligente 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 diferente 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 sujeito 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 escolher 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 inteligente Inteligente Recusar Recusar Esperar Esperar Exceto Exceto Somente Somente Difícil Difícil Diligente Diligente Diferente Diferente Sujeito Sujeito Escolher Escolher Honesto 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 Me diz Me diz Me diz Me diz Me diz Me diz Já 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 Quadra 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 Coragem 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 desde a desde a desde a desde a machucar 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 abraço 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 ordem 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 registro 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 honesto me vês me vês já já quadra 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 coragem 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 desde a desde a deslegais Ferreira Machucar Abraço Abraço Ordem Ordem Registro Registro Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Também 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 Retorna 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 Tímido 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 Chinês 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 Passar 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 Vestem 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 Moderno 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 Crida 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 Sombrio 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 Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Também Também Retorna 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 Tímido 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 Ai Tímido Tesórico Tímido uts slime TV Tímido Moderno Moderno Querida Querida Sombrio Sombrio Paz 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 Nava 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 Entre 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 Chateado 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 Estúpido 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 Milagre 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 Solo 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 Castelo 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 Restaurar 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 Segue 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 Paz Paz Nava Nada Entre Entre Chateado Chateado Estúpido 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 Milagre 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 Solo Solo Yang Solo Castelo 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 Restaurar 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 Segue Segue Josebe Empresa 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 O posto 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 de várias de várias de várias de várias aviso prévio aviso prévio aviso prévio aviso prévio museu 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 cozinha 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 exposição 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 ódio 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 Tonde? Tonde? Onde? Onde? De várias. De várias. Avise prévio. Avise prévio. Museu. Museu. Cozinha. Cozinha. Exposição. Exposição. Ódio. Ódio. Algum lugar. Algum lugar. Algum lugar. Algum lugar. Prática. 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 Pensar. 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 Confiar em. Confiar em. Confiar em. Confiar em. Maravilha. 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 Discutir. 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 Desenhar. 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 Perdão. 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 Gravata. 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 Nervoso. 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 Algum lugar. Algum lugar. Prática. Prática. Pensar. Pensar. Confiar em. Confiar em. Maravilha. Maravilha. Discutir. Discutir. Desenhar. Desenhar. Perdão. Perdão. Gravata. Gravata. Nervoso. 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 Dicionário. 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 Placa. 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 Dorme. 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 Respeito, 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 tal, 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 manter. Manter, manter, manter. Magnético, 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 magnético. Alainvisu. 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 Pecoc. 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 Estranho. 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 Dicionário. Dicionário. Placa. Placa. Dor de cabeça. Dor de cabeça. Respeito. Respeito. Tal. Tal. Manter. Manter. Magnético. Magnético. Além disso. Além disso. Pecoc. Pecoc. Estranho. Estranho. Calma. 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 Dinheiro. 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 Gritar Palácio 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 Peça 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 País 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 Parabéns 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 Solitário 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 Arrumado 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 Pertencer 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 Calma Calma Dinheiro 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 Gritar 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 Palácio Palácio Peça 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 País País Parabéns 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 Solitário Solitário Solitário. Arrumado. Arrumado. Pertencer. Pertencer. Qualquer. 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 Ainda. 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 Tosse. 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 Significar. 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 Poema. 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 Por quê? Por quê? Porquê? Porquê? Espero 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 Cedo 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 Globo 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 Entrada 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 Qualquer Ainda 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 Tosse Tosse Significar Significar Poema Poema Porquê? Porquê? Espero 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 Cedo Cedo Globo 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 Entrada Entrada Mesa 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 Expressar 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 Apesar 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 Qual 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 corrigir 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 dinossauro 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 excitar 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 contagem 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 academia 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 receoso 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 mesa mesa expressar 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 apesar apesar qual 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 corrigir 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 dinossauro dinossauro excitar 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 contagem 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 academia 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 receoso 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 interessante 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 aventura 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 Caverna 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 Varreres 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 Melhores 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 Maneira 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 Descasca 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 Cola 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 Capitão 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 Pessoa 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 Interessante 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 Aventura 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 Caverna Caverna Au Aventura Varreres Separ brigade Zeuv spezie Vers twenty indispósito Caverna Capitão Descash Plena Corrieres Corrient 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 Especially Corrient Descasca Cola Cola Capitão Capitão Pessoa Pessoa Lavandria 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 Salve 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 Detar 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 IC 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 Trabalhos 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 Brilho 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 Universidade 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 Ambulância 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 Anjo 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 Faculdade Lavandaria Salve Deitar Deitar IC IC Trabalhos Trabalhos Brilho Brilho Universidade Universidade Ambulância Ambulância Anjo Anjo Faculdade Faculdade Saco 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Amendoi 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 Campo 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 Precisar 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 Outro 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 Preguiçoso 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 Trazer 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 Contundente 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 Pausa 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 Saco 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 Desenho animado Desenho animado Amendoi Amendoi Campo 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 Precisar 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 Outro Outro Preguiçoso 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 Trazer 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 Contundente 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 Pausa Pausa Vela 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 De praia De praia De praia De praia Por favor Por favor Por favor Por favor Encontro 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 Mais distante Mais distante Mais distante Mais distante Vida 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 Privado 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 Rápido 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 Preencher 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 Fornecem 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 Vela Vela De praia De praia De praia De praia Por favor Por favor Encontro 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 Mais distante Mais distante Mais distante Vida Vida Privado 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 Rápido 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 Preencher Preencher Fornecem 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 Estação 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 Estes 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 Perdoas 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 Cidade 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 Seu 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 Céu Lagoa 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 Lobo 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Maio Maio Meio Maio Remédio 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 Estação Estação Estes Estes Perdoar Perdoar Cidade 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 Céu 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 Lagoa Lagoa Lobo 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 Por aí Por aí Por aí Maio 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 Remédio Remédio Lagoa 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 Favort 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 Casal 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 Ganho 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 Premium 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 Claramente 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 Gastar 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Dedo 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 Continuar 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 Legal 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 Favort 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 Casal 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 Ganho Ganho Prémio Prémio Claramente Claramente Gastar Gastar Com um ouro Com um ouro Dedo Dedo Continuar Continuar Conhecer 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 Guarda-chuva 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 Aceita 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 Tornar-se 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 Chão 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 Retinho 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 Computador 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 Chato 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 Chato. Groa. 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 Conhecer. Conhecer. Guarda-Chuva. Guarda-Chuva. Aceita. Aceita. Tornar-se. Tornar-se. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Chão. Chão. Gatinho. Gatinho. Computador. 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 Chato. Chato. Groa. Groa. Causa. 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 Frequentemente. 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 Estrangeiro. 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 Importante. 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 Importante Contar 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 Bravo 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 Visão 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 Quer 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 Poderia 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Causa Causa Frequentemente Frequentemente Estrangeiro Estrangeiro Importante Importante Contar 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 Quer Poderia Poderia Em dobro Em dobro Movimento 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 Diferença 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 Alguma coisa Alguma coisa Alguma coisa Alguma coisa Ciência 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 Proprio 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 Lago 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 Capaz 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 Amigáveis 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 Cronograma 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 Engenheiro 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 Movimento Movimento Migo Diferença 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 Alguma coisa Alguma coisa Ciência 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 Proprio próprio lago lago capaz capaz amigáveis amigáveis cronograma cronograma engenheiro engenheiro costa 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 pente 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 piloto 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 morto 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 delicioso 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 febre 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 drense 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 Graduado Compartilhar 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 Pasta de dentes Pasta de dentes Pasta de dentes Pasta de dentes Costa Costa Pente Pente Piloto Piloto Morto Morto Delicioso Delicioso Febre Febre Greve Greve Graduado Graduado Compartilhar Compartilhar Pasta de dentes 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 Pasta de dentes